Ei, caralho! É a tropa da tag! Tão de novo, tão de novo. Tem que respeitar! Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vim jogando minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem, vem te rodar, tu binado Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando, você vim jogando minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 cara Vem, 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 vem Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vim jogando minha cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem, 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 vem do gata Vem, 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 vem Vem, 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 vem Inocente, ela não tem nada Sei da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Ainda não confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Youtube cê vai Você vê com a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando É o homem, é o homem É o homem da putaria, entendeu? O HM é mal sounding Vem quebrando Vem, 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 vem do gato Vem, 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 vem Sente que ela não tem nada